A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Oi pessoal, aqui Helena Brasil. Bom dia, gente. Feliz ano novo. Bom dia, feliz ano novo. Olha, gente, aqui no interior de São Paulo tem essa tradição das crianças, das mães, virem pegar bala. E olha aqui, ó. Feliz ano novo pra todo mundo. São boas festas. Muito feliz de estar todo mundo aqui. Obrigada, pra você também. Um beijo, gente. Manda um beijo pra Helena Brasil. Obrigado, gente. Beijo. Abre, mãe, o saco pra dar pra eles lá, ó. Gente, ó. Vê o meu canal, Helena Brasil, aí vocês vão ver vocês. Vai, me inscreve aí no meu canal. Que eu vou subir esse vídeo pro YouTube. Peraí, meninada, que eu vou dar mais bala. Mãe, aqui, ó. Olha o saco aqui, ó. Olha o saco aí, ó. Olha aqui, ó. Vem pegar bala aqui. Vem pegar aqui. Não pegou ainda. Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo. Tudo de bom. Tudo de bom aí, mais esse. Feliz ano novo. Aqui, mais dois, aqui. Lindo. Olha aqui, outra bebezinha. Obrigada. Aqui, mais dois. Aqui, mãe. E o ano que vem, nós deixa tudo com saúde. Feliz ano novo. Foi o nome do canal. Helena Brasil. Tá, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, meu amor. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?